Estão aqui com o pessoal da 100% Motor no stand da Leone para apresentar para vocês o nosso lançamento na feira que é um elevador super prático, móvel, que ganha espaço cabe em qualquer lugar da sua oficina Não precisa derrubar a parede, não precisa pegar a casa do vizinho você amplia o seu movimento em apenas colocando o equipamento onde for melhor para você é um elevador para 2.700 kg, ideal para serviços de troca de pneu troca de freio, cambagem, suspensão e troca de óleo lançamento aqui na Automec 2019 Temos também o outro lindo produto maravilhoso que é o compressor 100% silencioso trabalhando com pleno vapor, não tem um barulho dá para perceber, compressor que varia de 10 PCM até 240 PCM serviço contínuo, está trabalhando, rodando ligo ele, parou, como se fosse a mesma coisa vou ligar de novo, não tem barulho e tudo que tem na Leone é para vocês sejam bem-vindos, obrigado, sucesso